Fala pessoal, Oficionário com mais um vídeo pra vocês. A liga começa hoje, daqui a algumas horinhas e você já deve estar se perguntando aí Puta merda, como é que eu vou abrir o meu Atlas, né? Mas fique tranquilo, eu vou trazer pra vocês nesse vídeo uma estratégia fantástica pra você abrir o seu Atlas sem muito sofrimento, pra você já começar a brincar com os farmzinhos aí nessa liga, beleza? Mas antes da gente começar, não esquece aquele like, aquele sub, porque assim que a liga começar, eu já vou começar a testar uma penca de farms e trees diferentes pra trazer aqui pra vocês, pra ninguém passar fome nessa liga, beleza? Então vamos lá, vamos começar explicando pra vocês algumas coisas conceituais sobre os mapas, né? Eu acho que aqui muita gente não sabe, a gente vai passar então como é que funciona a estratégia e alguns farms que você pode fazer sem depender muito do Atlas pra você levantar aquela currency inicial do seu personagem, beleza? Então primeiro começando aqui sobre uma coisinha que acho que muita gente sabe, mas tem muita gente que não sabe também que é como funciona os drops de mapa por tier dentro dos seus mapas, né? Os mapas funcionam da seguinte maneira, monstros mágicos e raros tem a chance de dropar um tier acima, tá? Do level que você tá, então se você tá fazendo mapa tier 1, você pode dropar tier 2 de monstro mágico e raro E o boss do mapa pode dropar dois tiers acima, né? Então se você tá fazendo mapa tier 1, ele pode dropar mapa tier 3, só que tem um pequeno asterisco quando a gente tá falando de League Start No League Start, você não vai ter os mapas completados, certo? E se o mapa não tiver completo, tá? Ele não vai poder ser dropado se ele não está conectado, isso é importantíssimo Então o mapa, o primeiro mapa tier 1 que você fizer, nunca vai dropar um mapa tier 3 Porque você, ele, o tier nem vai ter nenhum tier 3 liberado, né? Quando você completa o mapa matando o boss, você faz o objetivo normal Que é completar o mapa e liberar ele no Atlas E tem o objetivo de bônus que vai te dar o ponto de passivo pra você usar na sua Atlas Tree Então é essa que é meio que a diferença Então no começo, você vai ter que liberar um mapa tier 3 Completar um mapa tier 3 antes dele começar a dropar no tier 1 E aí é onde começa a nossa estratégia, tá? Como que funciona então essa estratégia? A ideia é maximizar essa possibilidade de dropar mapa dois tiers mais alto do que o tier que a gente tá fazendo Pra gente não desperdiçar drop de mapa Porque a pior coisa é você matar um boss, ele rodar dois tiers pra cima E você não ter nenhum mapa liberado E aí normalmente você perde esse drop, tá? Então é importantíssimo você montar a sua Você liberar os seus mapas de uma forma em que sempre existe a chance de cair Esse mapa dois tiers mais alto Então como é que isso funciona? Assim que você chegar em mapa, você vai já ter dropado alguns mapas tier 1 O K-Rack vai ter te dado alguns mapas tier 1 Então qual que é o teu objetivo? Você não vai fazer todos os tier 1 Do nada assim Ah, vai fazer todos os tier 1 e foda-se Não Tem muita gente que faz isso Faz todos os tier 1, depois todos os tier 2, depois todos os tier 3 Você vai demorar uma eternidade pra liberar o teu atlas Como que você vai fazer? Pra não correr risco de ficar sem mapa, etc, etc Assim que você chegar em mapa, você vai fazer o seu primeiro tier 1 Se você dropar um tier 2, você faz o tier 2 Se você dropar um tier 2, você faz... Você vai fazer... faz o tier 1 Se você dropar um tier 2, você faz o tier 2 Aí se você dropar um tier 3, dentro desse tier 2, você vai fazer esse tier 3 Né? Se você dropar um tier 4, você vai fazer o tier 4 E você vai fazendo isso até não dar mais Se você der sorte, você vai até o tier 16 Mas assim, a ideia é começar dessa forma Você faz o tier 1, dropou tier 2, faz ele Dropou tier 3, faz ele Dropou tier 4, faz ele Por quê? Você tá preparando o teu atlas Pra... Digamos que você fez então Tier 1, dropou tier 2, fez tier 2, dropou tier 3 e parou ali O que você vai fazer agora? Agora você pode começar a fazer os seus tiers 1 Por quê? Todos os tiers 1s que você fizer agora Tem chance de dropar o tier 3 Porque você já liberou um tier 3 Você não vai fazer nenhum tier 2 Por que você não vai fazer nenhum tier 2? Porque você não tem um tier 4 liberado ainda Então o que que tu vai fazer? Você vai fazer 1, 2, 3 Você faz todos os 1s que você tiver E aí você vai dropar mais 3 Você vai dropar os tier 2 também Você vai dropar vários mapas Mas você não vai fazer nenhum tier 2 Por quê? Você só faz o tier 2 quando você liberar um tier 4 Então você vai fazer todos os tier 1 Dropou vários tier 3 Faz tier 3 até dropar o tier 4 Dropou o tier 4 Você volta e faz todos os tier 2 aqui E você dropou Né? Como você tava fazendo vários tier 1s Pra tentar dropar o tier 3 ali que você tinha liberado Você vai ter uma tonelada desses mapas aqui Porque você fez uma tonelada de mapa tier 1 E aí você vai fazer Faz tier 3 até achar tier 4 Achou tier 4? Faz todos os tier 2 Ao fazer esses tier 2 Tu tá dropando uma penca de tier 3 Então, porque você tá fazendo tier 2 Eles tão dropando tier 3 Tu vai fazendo isso daí Até faz todos os tier 2 Ok, caber os tier 2 Agora eu vou fazer Antes de eu começar a fazer meus tier 3 Eu vou fazer um tier 4 Tier 4 libera o tier 5 Aí eu volto Faço todos os tier 3 Ao fazer esses tier 3 Você tá dropando tier 4 Tá vendo? E aí você tá sempre nesse potencial Maximizando esse potencial Então, você vai fazer isso até tier 16 E isso é potencializado mais ainda E começa a garantir a parada Quando você começa a liberar Os pontos usando a tree especial de drop de mapa Essa tree vai tá dentro do dock aqui Ela tem estágios Ela começa com 24, 55 e 114 pontos E aí, no começo você vai rushar um wandering path Por quê? Você quer maximizar o efeito dos nodes pequenos Além de ganhar uma tonela de missão do Q-Rack Dentre outras coisas Ao pegar o wandering path O que a gente vai fazer? Quando a gente tiver mais ou menos uns 55 pontos Mais ou menos perto do meio do nosso atlas ali Tá completo A gente vai ter 100% de chance De dropar um mapa conectado Isso vai garantir o quê? Na hora que a gente começar a entrar nos tiers mais altos Que começa a ficar um pouco mais difícil Sustentar essas coisas e tudo mais Digamos que eu tô em tier 6 Se eu fizer um tier 6 Eu tenho 100% de chance De dropar ou tier 7 Entendeu? Ou esse tier 5 Todos os mapas que estão conectados nele aqui Tem 100% de chance de cair De algum monstro no meu mapa Então é legal você matar tudo até você ver esse drop Então isso garante a minha progressão Então se eu fizesse tier 6 e dropar um tier 7 O que eu vou fazer agora? Voltar e fazer todos os meus tiers 5 E a mesma coisa serve pra tier mais alto Você tá em tier 10 Você dropou um tier 11 Tu faz aquele tier 11 E depois volta e faz todos os tier 9 Pra começar a dropar tier 11 E assim sucessivamente Essa tree vai garantir essa progressão Que você vai pulando ali Depois que você começar a gastar mais ponto ali Você vai investir Você já tem 100% de chance De mapa adjacente Você começa a investir em chance de duplicar mapa Então você vai ter 100% de chance De dropar aquele mapa adjacente E aquele mapa que cai tem 30% de chance de ser duplicado Então isso garante Um flow de mapas ali Onde tu não precisa comprar mapa do Kirek Tu não precisa fazer nem missão às vezes Tu só faz a missão e compra mapa do Kirek Quando você encalhar O que é bem difícil Essa tree eu vou deixar duas variações Uma com Expedition Que ajuda bastante ele com um monte de monstro raro Que dropa bastante coisa Bastante mapa e tal Então vai tá lá Wondering Path comba muito bem com Expedition É outra razão de tá aqui A gente usa Open Hammer Que faz o bagulho ser mais rápido Então é super tranquilo Eu coloquei uma versão de Ultimato Que é o que eu vou tá fazendo Porque a minha build é Digamos assim Feita pra esse tipo de coisa E eu vou testar Pra começar a ver se o Ultimato vale a pena ou não Ambas as versões vão tá usando Altar Vermelho Porque Altar Vermelho Dropa bastante currency solta ali Chaos, DCP Todas essas fitas que a gente precisa no early game Mas também tem uma versão da Maven Se você quiser brincar com Destructive Play A treta de Destructive Play É que você tem que ficar trocando de mapa toda hora Pra você não encher A Invitation Então essas são as trees iniciais Que eu vou usar Pra abrir o Atlas Essa é a estratégia Então nunca faça um mapa Tá? É até você ter Tipo, se você vai fazer tier 6 Garante que você já liberou tier 8 Então sempre olha 2 acima Se você tá fazendo um mapa E você não tem liberado pelo menos 2 tiers pra cima Não faça Porque você pode desperdiçar o drop de mapa Ok? Então essa é a estratégia Fazendo a transição dessas trees de drop de mapa Depois que você abriu quase todo o seu Atlas ali Você já tem a grande maioria dos pontos Você pode começar a fazer algumas transições Você pode ir pro nosso querido Pebalord Que é um farm muito bom Pra quem não tá meio indeciso sobre o que fazer Onde é só entrar Matar tudo que tá na frente E catar o loot Ou você pode ir pra algumas transições mais complexas Tá? Minha recomendação Se você quer farmar alguma coisa E não sabe ainda de uma tree É você ir pra os farms mais assim E vai tá aqui na playlist dentro do dock Tá? Fica bem aqui a playlist Vou até deixar em negrito pra ninguém esquecer A playlist minha de farm Aqui vai ter farms que você vai poder fazer Sem depender do Atlas Porque até a gente testar algumas coisas Pra ver como é que vai tá o Atlas Eu recomendo tu partir mais ou menos dessas daqui Tá? Lembrando sempre fazer que os recipes Você pode começar a comprar uns logbooks Com seus investimentos iniciais Ou até mesmo blighted map Né? Esse daqui é pra uber blight Mas a estratégia é exatamente a mesma Pra blight normal Então você pode fazer blighted map Você pode fazer logbook Você até pode fazer heist Heist vai mudar Mas eu acredito que muita gente vai precisar Dos itens que tá lá Então o heist vai continuar sendo Uma estratégia fantástica pra você fazer Tanto fazendo Da maneira que eu expliquei aqui Que é o heist no League Start Que fica bem aqui em cima No comecinho Tá? Essa estratégia aqui é fantástica Que eu também recomendo você fazer Até mesmo antes de você entrar No teu Atlas Tá? E aí como é que funciona essa daqui? É aquilo que eu já mostrei Pra vocês Várias vezes, né? Você vai pegar Vou abrir aqui o portalzinho Tu vai entrar na Heist Né? Na Rogue Harbor Você vai começar a ganhar essas moedinhas Lá pro ato Acho que ato 6 Um negócio assim E aí a partir do level 53 Tá? Que é quando começam a vir os contratos maiores Com umas wings maiores Com mais baú Você vai pegar esse highlight aqui Tá? E você vai vir aqui no NPC Que é o Wacano E vai comprar todos os contratos De Lockpick Demolition E Perception Tá? Que são os contratos que dropa mais currency solta Sai uma média aí de 2 3 KOs Por contrato desses Que você vai fazer E aí Toda vez que você upar Tu usa a moedinha de novo Você tá fazendo o leveling Você upou Você para Usa a moedinha Vem aqui Porque ele Dá refresh na loja Toda vez Que você upa E aí você vai falar Pô Ralf Mas ele usa Chance Orb Sim Como é que você vai conseguir Chance Orb No early game? Você vai vender Todos os Fuse que você tem Tá? Você fala Pô Ralf Vou vender os Fuse Vai Porque você não Não é ideal Tu ficar tentando Linkar as coisas Com o Fuse Durante o leveling Ou tu dropa um 4 link E tenta colorir Ou não dropa Não fica tentando Linkar item Tá? A não ser que você use um unique É um bow E aí você guarda 5 Fuse Pra usar no bench Não tenta linkar na mão Porque é sempre cilada Então O que que você vai fazer? Você vai trocar Todos os seus Jeweler Por Fuse E todos os seus Fuse Por Chance Pra garantir Que você vai conseguir Comprar Todos os contratos À medida que você for upando Isso é importantíssimo Pra manter a estratégia De Heist no começo E aí o que que tu vai fazer Enquanto você tá fazendo Esses Heist Você vai fazer Chaos Recipe E aí você vai assistir Esse vídeo aqui Pra você aprender A fazer a Chaos Recipe De maneira otimizada Eu vou ensinar vocês A deixar sua Quad Tab Dessa forma aqui Que Pra você fazer A sua Chaos Recipe É só você puxar aqui Todos os itens Organizadinho Já prontinho pra você Você puxa eles aqui Tem que tomar cuidado Na ordem Só pra ele ficar Mais organizado Tá Você vai Da direita Pra esquerda Puxando todos Esses itens Assim Porque na hora Que você for vender Tá Fica muito mais fácil Ali Esses itens aqui São itens São itens Normais Mas a ideia É exatamente a mesma Você vai botar Todos os itens raros Né Que vão tá Dentro daquele item Level Entre 60 e 74 O que vai dropar Muito dentro Dos seus contratos Ali E aí dessa forma Tu consegue organizar Isso daqui E à medida que você For dropando aqui Você rapidamente Organiza aqui Tá vendo Eu vou colocando aqui Sai tudo organizadinho Já Pra você Então assiste esse vídeo Aqui Se você Você vai ter que fazer Chaos Rasp É extremamente importante Vai te dar uma quantidade Absurda de QOs Se você estiver fazendo A estratégia do Harkest Do League Start Que é o que eu recomendo Se você não tá acostumado A já entrar farmando Em mapa Tá Então Fica aí Todas essas dicas Pra você começar bem O teu Atlas Tá Então Upa O Atlas usando a manha Que eu te falei Dos tiers Usando a 3 de drop De mapa Né Antes de entrar em mapa Se você não tá confortável E precisa de uma currencyzinha Faz o Heist Do League Start Tá Faz o Heist Do League Start E aí Se você estiver Fazendo o que é Os Recipe E eu recomendaria Aguardar um pouco Se você ainda não sabe O que você quer fazer No Atlas Tá É Eu testar o Ultimato E aí Enquanto Eu não solto nenhum Farm de mapa Você pode fazer Blight Você pode fazer Logbook Você pode continuar Fazendo o Heist Que você não vai Ter perrengue Nenhum Assim que eu descobrir Se o Ultimato Vale a pena Ou não Eu já solto o vídeo Com a Tree E isso daí Nos primeiros dias Já vai estar na sua mão Então eu vou estar lá Na ponta da lança Tentando trazer Esses farms Pra você Tá bom E na dúvida Se você quiser entrar Direto em mapa Vai no nosso querido Peba Lord Coloca qualquer coisa Com a Expedition ali Que você vai estar Extremamente Bem servido Beleza No mais é isso daí Não esquece Aquele like Aquele sub Pra você não perder Nenhum dos próximos vídeos De farm aí Que vão ajudar você A farmar Tudo que você precisa Mesmo Eu vou ficando por aqui Muitíssimo obrigado Pela atenção de vocês Um grande abraço E até a próxima E qualquer dúvida Passa lá na live Link na descrição